Tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, tô vendendo grilo, tô vendendo grilo. Valeu meus filhos, nós estamos viajando por todo o país com um show muito bonito, Anos Dourados. Um show onde todo mundo canta e dança durante todo o tempo. Vamos estar dia 25 lá na churrascaria do Ed Carlos, na Climação, aqui em São Paulo. No dia 19 e 20 de maio vamos estar em Belém e depois em Manaus, em Belém lá na Assembleia. E dia 24 de junho vamos estar na festa lá em Santa Catarina, Canas Vieiras, Florianópolis. Dia 12 de agosto nós vamos estar em Mandaguaçu, lá no Paraná. E dia 27 de agosto vamos participar de um retiro espiritual com o padre Paulo Falcão, que sai de Belém e vai até a ilha de Marajó. Um passeio maravilhoso, um retiro espiritual também muito intenso e profundo. E dia 28 de agosto nós vamos sair com a nossa excursão, passando por Portugal, França e Itália. Do dia 28 até o dia 11 de setembro, passando por todos os santuários marianos. Além de ser uma viagem turística, é uma viagem com oportunidade muito grande de a gente fazer uma meditação, uma reflexão espiritual. Nós vamos estar junto com o padre João Batista, lá de Itaporanga. Então estão todos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Nos beijos da vida Pacato cidadão Vindo da Paraíba Ou era Pernambuco Seara não sei Só sei quem lá derriba 17 anos 17 irmãos 10 ainda com vida Saiu pelo Brasil Foi para São Paulo Levou quase nada O que mais pesava era um montão de galos Palpa toda obra Vontade de sobra Em busca de trabalho Agora Arranjei serviço aqui no edifício Abraço, tchau e bem Primeiro salário Metade pra família Aí comprou raibã Calça de bludins Rádio de pilha Ainda somos louco de muita hora esta Ai que maravilha Conheceu uma moça No Ibirapuera Morena bonita Gente de artista Minha flor de primavera A Rita Andalou Se ele apaixonou Se namorou com ela Minha mãe É mais bonito do que você pensar Meu pai Tô apaixonado Tô quase casado Abraço, tchau e bem Uma saudade Imensa Obrigado, obrigado, obrigado Um abraço pro Márcio Campos Meu amigo lá da Bandeirantes Da Atena O Pinga, né Margarita O Pinga A família toda do Pingos A Cássio Mendonça Psica, Leandro Daniel Isabela O Fernando A Isabel A Tereza Todo o pessoal que veio lá da Bahia Pra assistir o nosso show, né É verdade Nossa O show na Casa Vissúdia Aliás Perfeito, né Perfeito É impecável Tudo, tudo O mapeamento Os vídeos A iluminação O som, né A comida A comida O chefe caprichou, viu Nossa senhora Coisa sensacional Tinha gente que falava assim Mas nós vamos ter que pagar extra Por essa comida Foi uma festa Uma comemoração do aniversário Do nosso programa Aqui na Rede Vídeo e Televisão Nós vamos fazer um especial Exibido pra todos vocês O mais breve possível Mas nós estamos aqui Eu queria aproveitar o máximo A tua presença aqui, Raul Porque você é uma figura Que você não imagina A admiração que nós temos Pelo teu trabalho Aliás Eu vou aproveitar Pra fazer uma pergunta Claro Você que escolheu o instrumento Ou o instrumento que te escolheu É, boa, hein Eu que escolhi Porque eu era muito jovem Tinha mais ou menos Quatrozenas de idade Na igreja Onde meu pai Frequentava E eu era muito pobre Não tinha como adquirir nenhum instrumento Nem pandeiro Mas eu olhava Eu ouvia Tuba Saxofone Tenor Barítono Que existia na época lá E trombone Que eram instrumentos graves E aí um dia Experimentei um trombone de válvula Até por sinal francês Que eu descobri depois Que era francês Pequenininho Um instrumento pequeno De válvula E comecei Tocar ele Mas com quatrozenas de idade Eu mesmo me expulsei da igreja Não é uma confusão qualquer Eu saí da igreja E aí com dezesseis anos de idade Eu fui participar De uma banda De música Que existia Lá no meu bairro Que era a banda Da fábrica Bangu E aí Não tinha trombone Para me tocar também Só tinha uma tuba Aí peguei uma tuba Com a idade dele De dezesseis anos de idade Olha lá Dezesseis é a idade desse programa É Dezesseis anos Comecei a tocar tuba Ao mesmo tempo Já tinha um trombone Na minha cabeça Eu arrumei E emprestaram um trombone Lá quebrado Mandei arrumar E comecei a tocar Com ele Fazer os bares De casa de família E um belo dia Aí vem as histórias Um belo dia Estou indo para casa Escutei um saxofone Um saxofonista tocando Um saxofone tenor E tem na festa Que era conhecido De todo mundo Por sinal Tocava até no regional Da casa lá Era o Pixinguinha Que estava tocando Nossa Pixinguinha Meu Deus Entendeu E aí Deu uma cancha Com o Pixinguinha Toquei várias músicas Com ele Começou bem Comecei bem Aí ele me falou Para mim Agora esse bangu Para lá Vai me procurar Na cidade Aí uma semana Depois Botei um terninho Gravata Peguei o trombone Eu fui procurar O Pixinguinha Que nunca mais Ouvi o Pixinguinha Porque Bebia muito também Deve ter esquecido Do encontro Mas valeu o convite Até hoje Valeu o convite Nossa O convite é o que vale Mas Aí comecei a me dar bem Porque Não fiquei triste Tem um trombone Com teu nome Que está registrado No teu nome Tem um trombone Com meu nome Souza Boni Que beleza Que é um trombone De válvula Com quatro válvulas Que substitui Essa válvula aqui Olha que beleza Que beleza Mas vamos tocar então Vamos tocar Vamos lá A gente vai ficando mais Velho Raul A gente vai virando Walt Disney Cheio de historinha Para contar né Vamos lá Raul de Souza Vamos lá Beleza A gente vai se dar bem A gente vai se dar bem A gente vai se dar bem A CIDADE NO BRASIL 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 US procedure A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANNA 후� sad log A CIDADE NO BRASIL Fcendo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Can't you see that kind of weird We've lost that loving feeling Oh, that loving feeling Hey, you've lost that loving feeling Girl, it's gone, gone, gone Oh, oh, oh If you're gone to San Francisco Muito bonito, muito bonito It shirts you up, sunflowers in your hand Muito bonito If you're gone to San Francisco You're gone and meet some gentle people there Oh All across the nation Sad strings, vibrations People in motion There's a whole iteration With a new explanation People in motion People in motion People in motion Good dance Someone told me long ago There's a gun before the storm I know It's been coming for some time When the sun is all the same It'll rain the sun the day I know You can't stop I wonder High five High five The sun the day Oh, Márcio Augusto! Obrigado! Você canta de tudo o teu show, né? Um pouquinho de tudo É... Eu já vi você cantando vários... Interpretando vários artistas diferentes no teu show Isso é muito legal Muito legal, versatilidade, né? Tem que tentar de tudo, né? E a música boa não tem época Não tem nada E a gente tenta levar essa... Essa história trazer de volta, né? Uma coisa muito bonita Além das coisas novas que eu canto lá também Ai, que bom Bom, vamos lá então agora ao nosso quadro Tá Todo Mundo Louco Nesse quadro a gente é... Ouve as histórias dos nossos colegas artistas Histórias loucas Histórias malucas, né? Que sempre acontece com várias coisas aqui Vamos lá Tá todo mundo louco Opa! Tá todo mundo louco Opa! Tá todo mundo louco Opa! Subtamente inesperado O amor me faz ser o que eu sou Um homem sem medo e sem maldade Sou folha que o vento não levou Sou como as asas de um anjo Vou voando pra te buscar Alô meu amigo Silvio Brito Que saudade Que prazer falar com você No seu programa Com os seus telespectadores Que estão ligados aqui no Brasil ao Fora Um grande abraço meu irmãozão Sucesso sempre Olha, tem uma coisa Das coisas engraçadas Eu pensei uma aqui agora No momento assim Uma certa vez eu desci no aeroporto Uma cidade... Tá muito longe daqui Mato Grosso, né? O Dourados, eu acho Cheguei lá e quando eu desci Tinha um carro me esperando E eu entrei no carro Fui fazer o show e tal Só que quando eu saí do carro Do motorista A pessoa entrou e eu do lado assim Falou assim Nossa, eu não sou contratante Eu sou sua dona Vem de buscar você na minha casa Você tem que ver a minha mãe agora Eu falei Gente, mas o cara tá me esperando aqui no aeroporto Eu tenho aquele motel Eu tenho um coletivo Uma série de coisas Não, mas primeiro você vai de minha casa Eu falei Pô, tô sendo sequestrado, né? Aí eu levei no banho-maria Fui legal pra... Quer dizer, uma coisa muito doida, né? Muito louca, né? E daí eu fui até a casa da mulher Tirei uma foto com a mãe dela E eu falei Agora você tem que me levar Porque o pessoal deve estar louco Lá no aeroporto Já tinha mais de uma hora me esperando Aí eu voltei Novamente lá pro aeroporto Os caras já estavam Pô, eu pensei que você tivesse perdido Com a mãe dela Uns músicos Porra, cadê você? Tava tudo com aquela coisa doida Que você sabe como é que é Mas olha o que faz a fã Coisa de louco Pode me deixe o meu suor Molhar seu corpo inteiro E acabar com a solidão Antes que outro vento sopre Leve a folha agora Venha me tirar da tempestade Da saudade que você deixou em mim Porque a vida pode se cansar de nós Se ir embora Tá todo mundo louco Opa Tá todo mundo louco Opa Tá todo mundo louco Opa É... O Giliard Hoje foi o Giliard É o Giliard que contou a sua A sua história louca, né? Uma de suas loucuras Porque todo artista tem uma coisa maluca Que acontece na vida, né? Que a gente nunca mais esquece Vamos lá, gente Vamos prestar atenção no trabalho desses dois Rafaéis Absingiper Que o preço Bene topado Aê Qual Aê Qual 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 Qu optimize Querd Qual Tchau, tchau. 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 Oh, que maravilha, gente. Que maravilha, que maravilha. Nossa. Bom, vamos lá mais um... Vamos exibir lá no nosso espelho mágico. Tchau. Bom, agora eu gostaria de mostrar pra vocês mais um trecho do nosso show. Agora um show acústico que foi feito lá no Bar Brahma. Foi gravado um DVD, um CD lá, muito bonito. Muito bonito, todos os dois. E eu gostaria de mostrar um pouco desse show pra vocês. Vamos lá. Olha aí, meus amigos, esse é o meu novo CD, um novo DVD, novo óculos. Ah, e também o nosso novo show. Comprei um quilo de farinha pra fazer farol. Entre amigos, é um show muito bonito, muito emocionante, muito alegre, que além dos meus sucessos, me mostra como o crooner, cantando em vários estilos, em vários idiomas e músicas de várias épocas. É realmente um show completo, que tem como objetivo atingir toda a faixa de público e toda a faixa de idade. E além de tudo, deixa uma mensagem de esperança, de fé e de amor pra todos. Silvio Brito, Entre Amigos. Aplausos Aplausos Aplausos